E aí, Gibi e Maníacos, tudo jóia? Então, Will, me lembramos e hoje nós estamos em mãos com Kaguya Samar Logins War número 4 Quer ficar por dentro de todas as batalhas nesta guerra intelectual do amor? Então, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal e bora pra vinheta! E aí, Gibi e Maníacos, tudo jóia? Aqui é o Will, me lembramos e estamos de volta com Kaguya Samar Love Is War Galera, agora com o número 4, essa cor maravilhosa em azul Vocês sabem que em todos os volumes de Kaguya Samar, cada um teve uma cor diferente O primeiro foi vermelho, o segundo foi amarelado, o segundo foi rosa E agora esse azul bem clarinho, bem lindo aqui, né? Dando um destaque bem legal aqui nessa personagem, vamos falar um pouquinho dela Então, sem perda de tempo, vamos desvendar todos os mistérios Já vamos fazer o toolbox aqui, ó Abri pela primeira vez Agora nós decidimos que vamos trazer todos os volumes de Kaguya aqui no nosso canal, tá pessoal? Então, fiquem ligados, já ative o sininho, se inscreva, porque vamos trazer todos os detalhes Olha só que lindo, pessoal Esse azul é bem bonito Vamos falar um pouquinho dessa capa, vamos dar um destaque aqui, ó Olha que maravilha Aqui embaixo tem o Kaguya Samar, né? Com aquela flechinha, como sempre, né? Passando dentro do nome, bem bonitinha E Love is War aqui, dando destaque, Akazaka, né? Que é o nome da autora O número 4 aqui no cantinho Porque essa personagem aqui, ó É a Kei Shirogami Isso mesmo, galera Reconheceram o nome dela, né? Shirogami, ela é irmã do nosso personagem principal aqui, ó O Miyuki Shirogami, né? Que é o personagem que tem essa guerra aí Esse embate do amor com a Kaguya, né? Então, essa aqui é a irmã dele, que é introduzida Ela é a tesoureira, né? Do conselho estudantil E ela é introduzida na série aí Pra fazer parte mais uma personagem pra esse elenco maravilhoso Dá pra ver que ela é uma personagem bem bonita, né? Tem traços bem legais Então, vamos... Não é o foco desse vídeo falar muito da história Mas só pra gente não deixar de falar da personagem da capa, né, pessoal? Então, essa capa é linda Adorei as cores Gostei desse azul Vocês sabem que Kaguya Samar Cada capa tem uma cor Vai ficar... Está ficando, né? Vai ficar, não Está ficando lindão Na nossa prateleira Depois eu vou trazer Um... Um... Alumbada direitinho De todas Como é que tá ficando pra vocês Vamos dar um destaque aqui desse outro lado O Kaguya Samar agora está em cima Com a flechinha Love is war O nome da autora Direitinho Perde aquele que se apaixonar E se declarar, né? É uma guerra do amor É... Bastante suspense É bastante... Não é suspense, né, pessoal? É bastante até empolgante a história Aqui faz um resumo do inicinho da história E um pouquinho do que tá acontecendo nesse volume, tá, galera? Então, aqui explica tudo, né? Isso é o resumo desse edição, hein, pessoal? É dessa edição Não é o resumo da história por completo, não O número 4 em destaque aqui E aqui embaixo, galera, olha só R$29,90 Aqui o código de barra, número 4 E aqui em vermelho pequenininho Tem, ó, aconselhável para maiores de 16 anos Eu acho que é bem tranquilo As pessoas de 14 anos, né? Adolescentes já podem ler com tranquilidade Na minha opinião, tá? Panini Comics Planete Mangá Galera, eu achei uma coisa bem legal O cabelo aqui da Kay, né? Ela atravessa para o outro lado da capa Olha que legal Se você prestou bastante atenção Achei bem bonito Dá a impressão de uma ventania, né? É mais ou menos isso que tá remetendo aqui O azul é lindo O azul é lindo Adorei esse tom de azul E vamos dar um destaque aqui na lombada, galera O nome da autora Número 4 Cagou e essa mal padrãozinho aí da história Love's War E Planete Mangá Muito linda essa lombada Adorei a lombada, galera Então vamos lá Vamos ver se vai vir algum brinde Oh, oh, oh Nada aqui Oh, oh, oh Nada aqui E a Panini Tenta trazer brindes Normalmente a Panini agora, galera Tá trazendo brinde só no volume 1 Infelizmente Então vamos lá Adoro Vocês já sabem, né? Quem acompanha os vídeos aqui do canal Quando tem escritas ou coisas E eles abusaram aqui de uma forma bem legal Olha só Muita coisa aqui Adoro Eu gosto de histórias que vem explicando Falando, ó Explicações Teste de interjeições O Conselho Estudantil apresenta Adorei Gostei demais aqui Nossa, que lindo Agora a mesma imagem da capa, galera Só que agora a personagem por completo Dá pra ver que ela é uma criança, né? Perto da idade da Kaguya E do Miyuki, né? Ela é bem mais nova Ela é irmã mais nova do Miyuki Olha só Bem bonita aqui Nessa primeira página Já vou aqui pro final, pessoal Onde é o party Aqui a Kaguya Aqui pelo jeito Sendo pressionada, né? Com jogos de cartas E olha só O party Você está lendo ao contrário Todos os mangás Trazem essa página aqui Do lado esquerdo Para a direita Porque esse não é o lado correto De ler o mangá E olha só que legal Também tem aqui Várias escritas Brincadeiras Resultados De testes Bem legal Eu adoro Quando tem essas coisas extras Pra gente brincar E interagir E aprofundar mais na história Tô adorando isso aqui Não estou lendo Não cheguei nessa parte Da história ainda Mas já tô curtindo Quero ler sim Então vamos folhear um pouquinho E falar mais do mangá Já sabemos que é 29,90 Tem classificação de 16 anos Mas antes Olha aqui Apresentação dos personagens Kaguya Shinomiya Miyuki Shirogami Essa aqui Shika Fujiwara Aqui tem outro personagem Outro personagem Não tão importante Relações no conselho estudantil E o resumo da história Até aqui Bem legal Bem legal Os traços são bonitos São legais Voltando aí pessoal Esse volume tem 208 páginas Bem legal Lombada quadrada Capa cartão Olha aqui Capa cartão É uma capa legal Não é capa dura Não é nada Mas eu gosto dessas capas cartão Acho que é bem durável Só se você amassar mesmo Então bem legal Vamos folhear um pouquinho O papel É o Off-White 66 Que a gente já tá acostumado Aquele formato 13,7 por 20 Tá galera Folheando mais alguns aqui O traço é bem legal A história é bem fluida Como a maioria das histórias de romance Hoje não foca muito No cenário por trás E mais sim Nas expressões dos personagens O que eles estão sentindo Naquele momento Tá vendo? Isso é legal Isso é legal Você interage mais com o personagem mesmo E sente mais as emoções Eu acho que histórias de romance Tem que ter esse destaque mesmo Claro que eu gosto muito Quando tem um cenário bem detalhado Mas não faz falta Para o enredo romântico E das brincadeiras Do dia a dia De Kaguya-sama Entre outras histórias de romance Bem legal né pessoal Olha só Bem bacana Ela adora Os traços são bonitos Tá vendo? Como é que as expressões São super É super expressivo Isso é uma característica de Kaguya Que eu acho bem legal Olha só Consegue passar o ar de tristeza Romance O ar de inveja Em todas as expressões É bem expressivo mesmo Então tá aí Esse aí é o resuminho Do Kaguya-sama Volume 4 Tá galera? Esse volume aqui é de maio De 2021 A gente sabe que O Kaguya-sama Está em 20 edições Lá no Japão Né? E tem anime Tá pessoal? A primeira temporada mesmo Tá disponível na Koshuou Né? Os 12 primeiros Os 12 episódios Da primeira temporada Então é isso aí galera Quem ficou com a gente Até aqui Curte o vídeo Se inscreve no nosso canal E muito obrigado Por desvendar Mais um volume E agora Traremos Todos os volumes No canal de Kaguya-sama Valeu, valeu Fui Tchau